Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, olha só galera, eu comprei esse carro que é o Grandeur, tá? E nesse carro cabem oito pessoas, mano, afi. E eu convidei uma galera insana do comando aqui pra fazer uma zoeira hard, pessoal. Bom, vamos esperar esse cara entrar ali, beleza. Olha que loucura isso aqui, ainda cabe mais um, mano. Ih, nossa mano, foi mal, velho. Volta, moleque zica. Vamos, mano. Ih, o outro caiu, mano. Beleza, galera. Vamos marcar aqui então o local pra gente passar e pegar quem não está aqui. Tá, eu vou pra qualquer lugar, velho. Não interessa. E bora lá. Cara, olha o tamanho da arma desse maluco aí, velho. Boa. Ó, tem um cara aqui, ó. Vamos esperar ele chegar. Cadê ele? Entra, mano. Entra, caralho. Bora. Nossa, olha o cara bugadão ali, mano. Afi. Falou, Caio Beckman. O outro caiu ali também, mano. Galera, dá um jeito nessa polícia aí. Isso não dá, hein. Meu Deus, entrega de caixa especial. Bora lá. Foi mal, mano. Derrubei o cara. O cara caiu. Sobe aí, maluco. Boa. Olha isso, galera. Olha isso. Não, derruba o Pacoca, mano. Sobe aí, Pacoca. Vai, pode jogar. O cara... O cara jogou o C4 errado. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Agora sim, a gente vai embora, hein, pessoal. Vamos lá. Bom, vamos pegar aqui o nosso C4. Ai! A caixa especial tá lá. Vamos lá. Nossa! Não, cara. Você não pode morrer. Você faz parte dessa equipe. Não. Beleza, galera. Não, mais um morreu, mano. Como assim a equipe tá se desfazendo, mano? Ô, Cristian, entra aí arrombado. Entra aí. Entra. Nossa senhora, mano. Entra, mano. Nossa, tá meio lagado. Ah, morri. Não pode ser. Não pode ser. Caraca, velho. Você fodeu. Entra, manos. Boa, garoto. Nossa, galera. O bonde tá se reformando. Aff. Bora lá. Minha nossa. Eu posso só bater o lado direito do carro agora, hein? O esquerdo. Dirigir pra nós. Será que a caixa tá lá ainda, velho? Minha nossa. Não. Não pode ser. Entra, Manolo. Ah, a polícia matou. Bora. Bora. Tudo isso aqui é por um bem maior, mano. Eu acho que a caixa nem tá mais lá, hein? Eu nem prestei atenção, mas eu acho que não, hein? Nossa, foi mal, cara. Nem tem mais caixa. Ela nunca existiu, galera. Olha esse cara tudo com C4 na mão, mano. Vamos ver? Explode aí. Ah! Olha esse cara tudo com C4 na mão, mano. Vamos ver? Explode aí. Vou tentar um ataque kamikaze aqui, galera. Vou mirar em algum carro ali e vou ir com tudo pra cima dele. Nossa, esse avião é muito rápido, mano. Vai, 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 vai. Nossa senhora, errei, mano. É, não deu muito certo. Bom, galera, mas é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. Lembrando que esse vídeo fui eu que editei. Então escrevam aí nos comentários. Anota que vocês me dão pra essa edição de 0 a 10, tá? Vamos ver se vocês curtem. Se vocês curtirem, eu trago mais aí zoando com a galera do comando Noob Clown, beleza? Muito obrigado a todos que participaram aí jogando comigo. Infelizmente eu caí da sessão, mas a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e fui! Tchau, tchau.